Beatriz Reis diz que chorou ao gravar primeiro comercial e faz planos pós BBB24, limpar nome sujo. Dona do Bordão, Brasil do Brasil, quer comprar uma casa e pagar tratamento dentário para a mãe. Beatriz Reis tem curtido cada minuto da fama com a qual sempre sonhou. Ela mal tem dormido nos últimos dias por conta dos compromissos pós BBB e também para atender os milhares de fãs que conquistou nesse Brasil do Brasil, aos 23 anos. A agora ex-camelô e ex-vendedora do Brás, famoso bairro de comércio popular de São Paulo, faz planos para a nova vida. Dona do Bordão, Brasil do Brasil, quer comprar uma casa e pagar tratamento dentário para a mãe. Beatriz Reis tem curtido cada minuto da fama com a qual sempre sonhou. Ela mal tem dormido nos últimos dias por conta dos compromissos pós BBB e também para atender os milhares de fãs que conquistou nesse Brasil do Brasil. Aos 23 anos, há agora ex-camelô e ex-vendedora do Brás, famoso bairro de comércio popular de São Paulo, faz planos para a nova vida. A primeira coisa que quero fazer é pagar as dívidas, que são muitas, e limpar meu nome sujo, diz Bia. Planejando ainda mudar da casa simples, onde mora com os pais e dois dos três irmãos em Guarulhos, São Paulo. Quero dar uma vida boa e uma casa nova para eles. Parte do dinheiro que entrar será também para pagar o tratamento médico do pai, que faz bico de caminhoneiro e tem problema com álcool. Providenciar dentes novos para a mãe, dona de casa. E investir no tratamento da irmã mais velha, Bruna, que teve um aneurisma em 2010. Quase morreu e hoje é aposentada pelo INSS. Quero pagar as dívidas, que são muitas, e limpar meu nome sujo. Parte do dinheiro que entrar será também para pagar o tratamento médico do pai, que faz bico de caminhoneiro e tem problema com álcool. Providenciar dentes novos para a mãe, dona de casa. E investir no tratamento da irmã mais velha, Bruna, que teve um aneurisma em 2010. Quase morreu e hoje é aposentada pelo INSS. E agora é aposentada pelo INSS For!' E agora é aposentados pelo INSS For! Reventoado pelo INSS For! Me aposentado pelo INSS For! Antes em ter pedido para as dívidas que está